Através do projeto Olho de Águia, a Polícia Militar conseguiu prender ontem uma mulher que vendia drogas na região central de Ribeirão. Imagens mostram ela caminhando com um homem próximo à praça em frente ao BDS Central. Ao perceber a viatura, ela dispensa as cápsulas com cocaína. Ao todo foram encontradas 11 porções do entorpecente. Nós temos 24 câmeras sendo monitoradas 24 horas por dia, onde permite que o policial, no momento em que o fato está acontecendo, ele já pegue o rádio e de imediato já sona as viaturas que estão na rua. Isso tem permitido que nós tenhamos, que temos evitado ocorrências como, por exemplo, furtos. Em menos de um minuto a viatura já está no local onde esse furto está ocorrendo.